2h10, vamos lá pra Brasília, porque tem gente trabalhando em Brasília, além do nosso repórter Márcio Rocha. Você tá bem, Márcio? Boa tarde. Oi, pessoal. Boa tarde pra vocês, boa tarde a todo mundo que nos dá campanha. Muita gente trabalha em Brasília sexta-feira, né? É, muita gente, menos quem tá no Congresso, né, que raramente faz votação. Pois é, exatamente. Eu não lembro, assim, de cabeça, de ter visto, de ter trabalhado, vamos dizer assim, junto com os parlamentares da minha carreira aqui de cobrir no Congresso. Eu tenho, tem que puxar, eu sei que já aconteceu, mas assim, exatamente onde, quando, quer dizer, eu não faço ideia. E aí, a gente tem uma coisa inédita, ou menos usual hoje aqui no Congresso Nacional, que o presidente da Câmara, a Tulira, disse que vai votar a reforma tributária ainda nesta sexta-feira. E aí, a gente tem um Congresso muito esvaziado, e aí a Tulira decidiu que essa votação não será presencial, pode ser no sistema híbrido, porque, segundo a Tulira, né, existe a possibilidade de fazer essa votação através do aplicativo dos senadores, dos deputados, perdão, que eles fazem essas votações. E aí, já deu certo por enquanto, porque antes da votação da reforma tributária, a gente teve a votação da medida provisória que trata da subvenção do ICMS sobre os combustíveis. Foram 338 votos a favor dessa proposta, então, a expectativa é que outros deputados continuem votando aí na reforma tributária, que está, inclusive, no intervalo, deve votar a qualquer momento aqui, porque eles também têm direito do almoço, né, então eles pararam de trabalhar para fazer o intervalo do almoço. Já basta essa semana, teve um dia que eles almoçaram barrinha de cereal, né, foi quarta-feira, se não me engano. Foi, durante a sabatina do ministro, exato, do ministro Flavio Dino, foi, inclusive, aprovado pelo Supremo. E aí, agora, deve estar votando a qualquer minuto, né, estava marcado para votar às duas horas, deve votar a qualquer momento aí. Ô, Márcio, mas o quórum pessoal está alto, porque convocaram todo mundo para trabalhar na sexta-feira, mas pode também ter votação remota, mas muito parlamentar, às vezes, prefere ir pessoalmente, até porque tem umas últimas manobras, umas últimas conversas antes de votar. A movimentação física mesmo aí no Congresso, como é que está? Não, está bem abaixo, está bem abaixo do que a gente está acostumado aqui. E, inclusive, isso foi o alvo, vamos dizer assim, de um pedido do Partido Novo. O Partido Novo, ele entrou com um pedido para adiar essa votação, justamente por esse motivo, porque, segundo o Partido Novo, é uma votação importante que deveria ser feita com discussões, enfim, e isso presencialmente. Com a possibilidade de você ter essa votação no sistema híbrido, muitos parlamentares foram para os estados, inclusive, essa é a justificativa de acolheira, de que é necessário fazer essa votação, mas como está todo mundo fora de Brasília, apenas alguns estão aqui em Brasília, o Partido Novo entrou com esse pedido, mas que, por enquanto, não foi atendido. Então, a expectativa é que a gente tem essa votação voltando aqui, na sexta-feira, dentro do plenário, com pouca gente na forma presencial, mas muita gente na forma híbrida. E aí, a gente está acompanhando justamente para saber como é que vai ser essa votação, porque tem alguns pontos que ainda estão buscando consenso. O Arthur Lira, por exemplo, se reuniu com lideranças da Câmara e do Senado, justamente para buscar um acordo para votar a reforma tributária. E um dos pontos controversos é justamente a manutenção dos benefícios fiscais para a Zona Franca de Manaus, porque a gente teve esse texto, foi modificado no Senado, inclusive porque o relator do texto no Senado é o senador Eduardo Braga, que é do Amazonas, que é de Manaus, ele colocou esses incentivos fiscais para a Zona Franca de Manaus, e aí ainda não existe um consenso. Mas a expectativa é que tudo seja votado na sexta-feira. Inclusive, a gente acabou de receber, vamos dar uma olhadinha daqui a pouquinho, do texto final da reforma tributária, a gente acabou de receber pelas assessorias dos parlamentares, então a expectativa é que realmente essa votação aconteça. Um ponto importante, a ideia de promulgar esse texto, lembrando, é uma proposta de emenda à Constituição, ele precisa ser promulgado pelo Congresso, não é sancionado pelo presidente, e conjuntou-se a possibilidade de promulgar esse texto de forma fatiada. Isso já está descartado, e agora o plano é suprimir os textos que não sejam consenso, lembrando que por uma proposta de emenda à Constituição ser promulgada, tanto o Senado quanto a Câmara precisam aprovar o mesmo texto. E aí, um dos textos também que Agnaldo Ribeiro, que é o relator na Câmara dos Deputados, defende a supressão, é o que cria a cesta básica estendida. E outro ponto também que para ele é importante, que ainda precisa ser discutido, mas que deve ter um ponto de consenso nos próximos minutos, é o cashback, a forma de devolução de impostos, principalmente para os impostos cobrados na energia elétrica e no gás. A gente lembra também que ao longo da semana, a Tulira diz que algumas reformas estruturantes precisam acontecer e que a única que não andou ainda é a que tem a contenção de despesas. Como o texto, lembrando, como o texto foi aprovado no Senado, o texto foi aprovado na Câmara, foi para o Senado, mas foi modificado, ele precisa ser novamente aprovado pela Câmara dos Deputados. E é isso que está acontecendo agora. E o governo corre quanto tempo, por quê? Porque precisa da reforma tributária aprovada para formar o orçamento do ano que vem. E o orçamento do ano que vem precisa ser votado na semana que vem, nos próximos dias. Então, essa votação é muito importante para o governo e a expectativa é que tudo se resolva ainda nesta sexta-feira para a gente ter a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem, já na próxima semana, o que deve acontecer ali na terça, quarta ou quinta-feira, é o plano, a ideia dos congressistas aqui em Brasília. É, é isso aí. Ritmo acelerado porque tem recesso pela frente e todo mundo quer sair de férias. Boa leitura para você aí, viu, Márcio? Eu abri aqui o arquivo do texto final da proposta da reforma tributária, 97 páginas, nem para vir grifado, assim, o que tem de mais importante. Mas vamos dar uma olhada aí no que vai entrar em discussão de fato, o que esses acordos fizeram aí de mudanças nesse texto. Aliás, está começando aí já a votação, viu, daqui a pouquinho então a gente pode ter algum resultado. Acabaram de avisar aqui para a gente também. Corre lá, Márcio, qualquer novidade a gente está aqui, valeu. Um abração, pessoal, tchau, tchau. É, o povo de Brasília correndo para lá e para cá. Ainda bem que o Márcio pontuou muito bem, porque o povo de Brasília fica bravo quando a gente fala ah, o pessoal finalmente está trabalhando, o Brasília é muito grande e é muito legal, inclusive, né? E muita gente trabalha como ele mesmo disse, mas no Congresso não é exatamente dessa maneira. Obrigado. Obrigado.